O Corinthians escalado com um Ricardo Pinto, dois Paulo Roberto, três Gralac, quatro Pinga, seis Elias, oito Embu, cinco Zé Elias, dez Boiadeiro, onze Marcelinho Paulista, sete Marcelinho Carioca e nove Tupanzinho o técnico é Jair Pereira. Tele Santana escalou o São Paulo com um Zete, dois Pavão, três Gilmar, quatro Murilo, seis André, cinco Doriva, oito Axel, onze Cafu, dez Sierra, sete Juninho, nove Ailton. Saída no primeiro tempo pertencendo ao São Paulo. São as emoções do Campeonato Brasileiro para você. Bola rolando, saída do São Paulo. O São Paulo vai tocando a bola, Sierra deixou passar. Paulo Roberto corta e corta mal. Vem o São Paulo, chute de longe, ouve o desvio. Apenas tiro de meta para o Corinthians. Sete minutos, primeiro tempo de jogo, escanteio, bola por baixo. Tentativa de longe sobre o gol de Ricardo Pinto. Boiadeiro, protege. Deu para o Sierra, Juninho. Já passou pelo Zé Elias, faz o lançamento, beleza de bola para o Ailton. Ricardo Pinto sai do gol. Marcelinho Carioca, de muito longe, arriscou. Sete bem colocado. Bola rolada para o Axel, arrisca de longe. Tiro de meta para o Corinthians. Levanta a cabeça, lançamento por baixo, Ailton. Cafu abre na direita, Pavão. Juninho. Pavão deixou passar, Ailton ajeita com o Pavão. Cafu. Juninho, levanta. Ricardo Pinto sai do gol no alto dele. Axel vira. André. Arrisca de longe, por baixo. Ricardo Pinto em escanteio. Esporte TV, o canal campeão. Sete Toshiba, os nossos japoneses são mais criativos. Marcelinho faz a cobrança, fechado, olha o desvio. Bola perigosa, hein? Assustando o Zete. Vira na direita. Paulo Roberto. Sierra na marcação. Capricha no cruzamento, bola no alto. Murilo tirou, olha a sobra. Bola rolada para trás. Zé Elias buscou o ângulo, bateu para o gol! Passou perto, hein? Bem perto. Bateu muito bem. Bola perigosa. Revejam aí. Cafu. Brigou, insistiu. Ganhou o Cafu, faz o cruzamento. Olha o Juninho, já na grande área. Bateu fraco. Ricardo Pinto defendeu. Bateu meio no braço, meio na cintura do André. Que foi um lance estranho, foi, os caras. Olha o Cafu na grande área, bateu para o gol! É do São Paulo! Cafu! Do contra-ataque rápido. Chutando por baixo de Ricardo Pinto. Reveja! Passou embaixo do goleirão do Corinthians. Cafu! De novo o Gralac, hein? Bem Gralac, olhou. Bateu por fora da barreira. Tiro de meta para o São Paulo. Na velocidade do Marcelinho Carioca, cruzamento de primeira. Tupã de cabeça para fora. Doriva também, você pouco falou o nome dele. Olha o contra-ataque do São Paulo na velocidade do Ailton. Condição legal, chega Ailton, fica meio torto ali. Bateu direto na trave! Na trave! Paulo Roberto alivia! O Ricardo Pinto não acreditou no chute do Ailton. Ele bateu de trivela. Ailton de primeira para o Zé Elias. Sierra ganhou na bola. O lançamento para o Juninho. Condição legal, entrou Juninho? Não, está impedido. Muita visão do Sierra, hein? Bola para o Marcelinho Paulista. Passou bonito. Ainda Marcelinho, chutou de fora Zé. Bem colocado no meio do gol. Passamos dos 45. Olha o São Paulo, a tentativa do Ailton. Juninho na sobra! Ricardo Pinto! Mas o Bandeirinha já parava. Estamos revendo aí o lance. É um fato até curioso, porque o Corinthians jogou 17 boas bilaterais e o São Paulo 10. É um número muito grande. Bola rolando já no segundo tempo. São os instantes iniciais da segunda etapa. Gralac dividiu. Vem o zagueirão. Arrisca de muito. Longe a bomba. Longe do gol do Zé. Vem o chileno. Toca de primeira. Juninho. Ainda Juninho. Bota na frente. Vai sozinho. Grande lance. Pintou o golaço. Toque de lado. Ailton. Bateu! A bola explodiu no Gralac. André. Ricardo Pinto defende. Que lance do Juninho, hein, Nielsen? Sierra. O Axel cantou a jogada. Ailton toca de cabeça. Bela abertura. André. Ajeitou para a perna direita. Bateu para o gol. Dando um susto aí no Ricardo Pinto. Perna direita não é a boa do André. Vem o São Paulo. Sierra desvia de cabeça. Cartão amarelo para o Paulo Roberto. Ailton. Grande lance. Sierra. O toque pelo alto do Juninho. Juninho cabeceou. Olha o Juninho. Bateu para o gol. Ricardo Pinto. Aí a cobrança direta. Zete! Bela defesa. Grande defesa do Zete. Uma bola traiçoeira. Voltou bem. Porque ele se preparou para o cruzamento. Voltou e fez a grande defesa de mão trocada. Escanteio já cobrado. Marcelinho. Cruzamento. O Zete no alto é dele. Escanteio cobrado. A marca do pênalti. A tentativa direta. Olha a sobra. Gol! Gol! É do Corinthians. Pinga! Pegou bonito de voleio no bate-rebate. Reveja. A cobrança na marca do pênalti. A sobra ficou com o Pinga. De voleio sem defesa para o Zete. O Corinthians empata. O São Paulo fica numa situação complicada agora. Muito complicada. Cafu toca na frente. Juninho já na grande área. Entrou. Ricardo saiu do gol. Ricardo Pinto abafa. Olha o cruzamento. Insiste. Sierra! Gol! É do São Paulo. Sierra! O São Paulo faz o segundo. 23 minutos no segundo tempo. Sierra! Desempatando o jogo. O Ricardo saiu. O cruzamento. Gol vazio. Sierra cabeceou bem no alto. Segundo gol do São Paulo. Dois para o São Paulo. Um para o Corinthians. Mais uma vez o lance. O Gralac ficou vendido. Pinga perdeu na velocidade. Pinga e Paulo Roberto no meio do gol. Sierra cabeceando no alto. Cabeceando certo. Dois a um São Paulo. Pavão. Está cheio de moral o garoto Pavão. Cafu. Olha aí o Pavão. Para o Cafu. Belo lance. Bateu de primeira para fora. Boiadeiro pediu. Vem o Corinthians. Bola para o Marcelinho. Carioca na entrada da área. Arrisca Marcelinho. Bola perigosa, Zete. Pavão na sobra. Cartão para Boiadeiro. Cabeçada do Juninho. Caiu o Ricardo Pinto. Caiu bem. Caiu bonito com a bola. Insiste o São Paulo. Bola nas costas do Pavão. Sierra pediu. De primeira. Bom toque. O São Paulo chega fácil. Chute a gol. Ricardo Pinto. O Gralac tira. O Gralac tira. Passa errado do Tupan. Sierra domina. Chegada do São Paulo é perigosa. Na velocidade do garoto Juninho. O Gralac já ficou. Juninho bateu para o gol. Para fora. Vem o zagueirão. Passou pelo Axel. Vem Gralac. Meio pesado. Meio sem velocidade. Bela abertura. Marcelinho Paulista bateu para o gol. Bateu para fora. Os torcedores do Corinthians já vão deixando o estádio. A torcida do São Paulo vai festejando. O São Paulo continua sonhando com a classificação. Marcado pelo Juninho. Doriva. Olha o Sierra. Olha o São Paulo no contra-ataque. Beleza de lançamento. Na velocidade do Juninho. Ricardo saiu mal do gol. Juninho na linha de fundo. Deixou. Ricardo está fora do gol. Cafu faz o cruzamento. Ailton não conseguiu cabecear. Jorginho na sobra. Quando o juiz apita o final do jogo. Acaba a partida. Dois para o São Paulo. Cafu e Sierra. Um para o Corinthians. Pinga. Dois para o final do jogo. 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 Legenda Adriana Zanotto